Algumas oportunidades são únicas em nossas vidas e nos transformam por completo. Através de diferentes vivências que nem sonhávamos presenciar, podemos aprender, conhecer, debater e propor melhorias para as nossas comunidades. Estou falando dos programas Parlamento Jovem Brasileiro, Jovem Senador e Jovens Embaixadores. Vamos conhecer um pouco de cada um deles? Começando pelo programa Jovem Embaixador. Conta aí pra gente, Amanda! O programa Jovem Embaixadores leva estudantes do ensino médio da rede pública para o intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos. A iniciativa é de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos e este é um programa muito concorrido. Os critérios para participar são Ter excelente desempenho escolar Falar inglês Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida Ter perfil de liderança Prestar serviço voluntário E ser exemplo em sua comunidade Desde 2016, dois estudantes do Maranhão têm sido selecionados para o programa Com mais de mil estudantes inscritos desde 2015 Essa oportunidade mudou a minha vida E o meu desejo é que mais e mais estudantes maranhenses participem Agora, vamos saber um pouco sobre o programa Parlamento Jovem Brasileiro? Fala aí, Graciele! Participar da rotina na Câmara de Deputados durante uma semana Elaborar projetos de lei E vivenciar o processo democrático Esse é o programa Parlamento Jovem Brasileiro Em que estudantes do Ensino Médio têm a oportunidade de ir à Brasília Participar dessa experiência rica em aprendizados Desde 2016, já foram 476 projetos de lei Elaborados pelos estudantes que se inscreveram para o Parlamento Jovem Brasileiro A cada ano, três maranhenses são selecionados para, por uma semana, ser um deputado jovem Essa experiência foi importante para mim Pois pude ver de perto como funciona o processo democrático Tendo a oportunidade de desenvolver habilidades de argumentação Além de construir um olhar mais crítico sobre a nossa realidade E o que é o Jovem Senador? A Maria Regina vai contar para a gente É isso aí, galera! Participei em Brasília do Jovem Senador Um projeto anual que seleciona por meio de um concurso de redação 27 estudantes do Ensino Médio em escolas públicas e estaduais Com idade até 19 anos Para vivenciarem o trabalho dos senadores na capital federal Muito enriquecedor participar desse programa Que desde que foi criado já mobilizou mais de 1 milhão de estudantes 32 mil professores e contabilizou mais de 503 mil redações Depois que tomei posse como Jovem Senadora Vivenciei grandes experiências em comissões Onde apresentamos, discutimos e votamos propostas Que posteriormente pode ser transformada em um projeto de lei Caso seja acolhida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa Ficou interessado? Acompanhe as datas nos sites dos programas Música 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 Música